Fala pessoal, vamos a mais um exercício de integral indefinida, vamos a enunciar. Encontra a integral indefinida geral, integral do seno de 2x sobre seno de x dx. Bom, a primeira coisa que temos que visualizar é transformar isso daqui em uma função que seja primitiva, aquelas que estão tabeladas. Então, aqui, percebemos, temos um seno de 2x, ou seja, um seno de um ângulo duplo. Então, a gente pode utilizar a identidade do seno da soma para transformar esse ângulo duplo. Então, o que seria o seno da soma? O seno de um A mais B, relembrando aí a trigonometria, vai ser o seno A vezes o cosseno B, mais o cosseno A vezes o seno B. Ou seja, aqui como é 2x, vamos escrever isso daí como sendo, então, o seno de vez de escrever 2x, eu vou escrever x mais x. Ou seja, tanto A quanto B valem x e x. Então, vai ficar o seno A, que é x, cosseno B, que também é x, mais cosseno A, que é x, vezes o seno B, que é x. Ou seja, aqui vai ficar o seno x mais x, 2x, igual. Aqui eu tenho seno x, cosseno x, cosseno x, seno x. Ou seja, a ordem da multiplicação não altera aí o meu termo, tá? Não altera o produto. Então, podemos escrever que é 2 vezes o seno de x, cosseno de x, tá? Para quem sabe aí de trigonometria, também pode decorar a fórmula do ângulo duplo, que aparece aí como identidade também, tá? O seno de um ângulo duplo é 2 vezes o seno do ângulo, vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, aplicando agora lá na nossa integral, a integral vai ficar da forma integral, o seno de 2x, a gente vai trocar por 2 vezes o seno de x, vezes o cosseno de x. Isso daí, dividido pelo seno de x, vezes o dx. Agora, o seno de x pode simplificar com o seno de x. Então, vai sobrar o quê? Esse 2 é uma constante, então ele pode sair da integral. Então, fica 2 vezes a integral, sobrou lá dentro o cosseno de x, dx. Ou seja, isso daqui é uma integral primitiva, ou seja, qual é a função que eu derivo que dá cosseno? A função que eu derivo que dá cosseno é exatamente o seno de x. Então, a integral do cosseno de x, dx vai ser o seno de x. Então, o resultado da integral seno de 2x sobre seno de x, dx, é 2 seno de x. Só que eu estou fazendo de forma indefinida. Então, eu tenho que colocar mais uma constante. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. E eu aguardo você em um próximo exercício. Obrigado!